Já começaram as vendas das permanentes da Expo Fisave 2013. O evento 100% filantrópico marca as comemorações de aniversário de Votoporanga. A Expo Fisave deste ano acontece de 6 a 11 de agosto. Com a venda do recinto Presidente Costa e Silva, a festa vai ser realizada numa área de sete alqueires, adquirida pela Prefeitura, que fica entre a vicinal Ângelo Comar e a rodovia Pérex-Beline, próximo ao Trevo de Parise. De acordo com a diretoria do Fisave, fundo das instituições sociais associadas de Votoporanga, organizadora do evento, por causa do pouco tempo para os preparativos, o local vai receber uma estrutura provisória. As obras já começaram, já se iniciaram, o maquinário da Prefeitura já está no local e no próximo dia 10 o prefeito receberá todos os projetos elétricos e hidráulicos e para finalizar a questão do prazo. Mas nós acreditamos que o prazo será dentro daquilo previsto e a festa acontecerá normalmente no recinto. O risco de acidentes na entrada do novo recinto é uma das preocupações da organização. medidas deverão ser tomadas para evitar o problema. A entrada será pela vicinal Ângelo Comar. Como é uma estrada municipal, a própria Prefeitura vai fazer um acesso ao recinto. Quanto à preocupação dos vereadores, quanto à travessia da Pérex-Beline, nós já entramos em contato com a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar e a própria Secretaria Municipal de Transporte e vamos pedir o apoio para que seja bem sinalizado, para que não aconteça nenhum acidente. A grade de shows também já foi confirmada e as permanentes estão à venda. Esperamos superar o ano anterior e trazemos dentro do possível os melhores shows da grade. A grade traremos dia 6, Cristiano Araújo, dia 7, Jorge Matheus, dia 8, Bruno Marron, que é o show que a Prefeitura disponibiliza, dia 9, Fernando Sorocaba, dia 10, Cláudia Leite, dia 11, Munhoz Mariano. A diretoria informou ainda que já estão abertas as inscrições para o concurso que vai escolher as garotas Expo, Fisave e Rodeio. As permanentes estão sendo comercializadas a R$ 90,00, é o mesmo preço do ano passado, a partir deste mês em três parcelas. Ainda temos alguns camarotes, se alguém se interessar, é só ligar aqui no escritório 3405 1294, que serão dados maiores de informações. Só para lembrar, a festa vai acontecer no período de 6 a 12 de agosto, na futura área do Centro de Eventos, localizada entre Votoporanga e Parise. Ainda temos alguns camarotes,